O cidadão de bem tem medo. Hoje em dia, o cidadão de bem tem medo. Este aqui foi o primeiro local escolhido pelos ladrões para tentarem furtar esta casa que fica no setor das nações, extensão, que é divisa também com o conjunto Veracruz II. Eles não conseguiram lá, vieram para cá. Aqui eles conseguiram. Gente, nem quebraram o vidro aqui da janela. Eles abriram com muita facilidade, possivelmente sabiam o que estavam fazendo, né? Talvez por outras práticas criminosas por aí. Entraram aqui, né? Porque tem um espaço enorme. E olha só, vou entrar aqui na casa agora, que a gente tem autorização da família. Eles entraram e fizeram um limpo aqui na sala. Já ali, eles conseguiram levar um televisor, levaram essa televisão daqui, deixaram essa bagunça aqui em cima, levaram vários eletroeletrônicos e também, é claro, documentos. Eles estão assustados. Não é a primeira vez também que são furtados. Quando moravam em outros locais, eles já foram furtados e já têm essa experiência negativa. Agora, o que chama atenção é outra coisa que eles levaram. Eu vou mostrar aqui nesse cantinho, gente. E é o que mais eles estão pedindo, que as pessoas denunciem. Olha aqui, ó. É aqui que ficava a Fiona. A Fiona é essa cachorrinha de raça americana, que você está vendo aí. Ela tinha três meses o dia que foi levada e eles querem a Fiona de volta. É claro que é um cachorro caro e pode ser vendido, inclusive, aí nessas mídias sociais, tão facilmente. Mas eles tinham amor por essa cachorrinha. Esses ladrões entraram aqui no último fim de semana, fizeram toda essa bagunça, enquanto o casal estava na igreja. Quando eles retornaram por volta de meia-noite, encontraram essa situação. Eu reparei que eu tinha deixado a luz da área acesa, né? E já estava apagada. E também a cortina lá do nosso quarto dava para ver, dali do portão, estava aberta. Foi aí que eu tive a certeza mesmo que tinha entrado alguém aqui e levado a minha cachorrinha. A cachorrinha está fazendo muita foto para a gente aqui. Era alegria minha aqui, ó. Eu imagino que eles entraram pela frente, né? Porque na parte da frente é um lote vago, inclusive, está com muito mato. E à noite, né? O pessoal fica todo mundo dentro de casa devido ao medo que todo mundo ultimamente já está tendo tanta violência. Todo mundo está à noite, entra para dentro e ninguém sai mais. Vocês procuraram a polícia, né? Procuramos, registramos, sim. E o que foi que vocês tiveram de resposta até agora? Nada. Ainda nada. Eu até liguei lá, a moça falou, não, você pode esperar que quando a gente recuperar, assim, chegar a recuperar, a gente liga. Não precisa ficar ligando aqui. Não precisa ficar ligando aqui. Não precisa ficar ligando aqui.